Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Goku vs Saitama Funimation One Punch Man vs DBZ Bom, a de um canal que... Bom, eu não me lembro do nome, até porque é um nome em inglês e é um canal gringo Mas eu tô inscrito nesse canal, suspeito que ele mudou de nome O nome do canal é... É To... Li... Não, é Toilek 1 Animation Bom, é isso Bom, bora dar uma olhada nesse vídeo aí naquele mesmo esquema, tá bom? Eu vi que foi sugerido por muitas pessoas aí nos comentários Teve pessoas também do grupo de membros, da Twitch também pedindo Então bora acompanhar esse vídeo aí naquele mesmo esquema Tô doido pra assistir esse vídeo aí, porque eu meio que vi isso daí, né, sendo recomendado pra mim Eu quase que assisto em off, eu falei, quer saber? Eu vou assistir com o pessoal Deixa eu ver se vocês estão pedindo e de fato tinha a gente pedindo, ainda bem Então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza Também deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho E se você for novo ou novo no canal, seja bem-vindos Você é um fã, viu? Crêters, a poderosa Black Shark está aqui Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações E você já sabe o esquema do canal Vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa Direto para o react, é claro, depois da vinheta Valeu Opa! As esferas do... as bolas do dragão... não, é... 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 bolas de cristal Vamos ver as bolas de cristal Mano Ih, rapaz, não sei nem inglês Tá Fale o que você deseja agora, eu acho que é isso Sei lá Você só pode fazer um desejo Fale agora, poxa Oi, Shei Wong Quanto tempo... Eu quero... Alguma coisa Vegeta Eu quero fazer exercício, mas só que eu tô barrigudo, então a minha cara tá cheia de laqueio e eu não sei o que eu tô falando aqui. É... Fibrelle é o flagrinha dessa. Será que ele pediu alguém pra lutar contra ele? Alguém impossível de vencer? Alguém muito difícil de vencer ou então alguém fique pau a pau? Deve ser alguma coisa do tipo, sei lá. Ai meu pai. É tudo em inglês, cara. Eu não sei nem inglês. É o último homem. Saitão, olha só. O bagulho tá doido. Apareceu um dragão nível dragão lá. Então vai ver essa parada aí, caralho. Um dragão de nível dragão? Porra, meu irmão. Se é dragão é porque é nível dragão, né, caraca? Você tá de sacanagem? Pô, mano, eu sei que você tá fazendo as suas compras aí, tá ligado? Mas porra, vai lá ver essa parada aí porque tem um dragão nível dragão na cidade, porra. Caralho, meu irmão. Não posso nem fazer minhas compras em paz, bicho. Vai dar parada. Tá bom, vou dar uma olhada nesse negócio aí, mas depois tu vai ter que comprar pra mim as minhas compras, tá ligado? Pronto, dublei aí pra vocês, tá? Aham. Pra quem me entende em inglês, eu acabei de dublar. Eu tô com certeza que o cara vai vir lutar comigo e ele vai trazer as compras pra eu comer tudo. E... ii... rapaz. Oi, 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 oi. Ah, não tem nada. Cara, pra um Funimation tá muito maneiro, na moral. Tá bem legal, hein. Funimation, é... E a Pai? Ele quer dizer, será que ele tá olhando pra minha careca? É, eu tô olhando pra sua careca assim, olha só quanto cabelo que eu tenho, olha só quanto cabelo que você tem. Zero! Vamos lutar agora, porque eu fiz um bullying contra você, quero ver se você vai conseguir fazer algo contra mim. Pô, mas tá me chamando de careca, mano. Eu vou dar um soco na cara dele. É, sou careca, vem cair no pau, vem cá, vem cá, vem cá. Pô, esse cara é mó cagão, mó vacilão, mano. Pô, fala sério, mandaram viver um dragão, do estilo dragão, do bagulho do dragão, mas só tem um otário aqui. Essa cabeça é muito grande, brilha muito, tá fushando meus olhos. Galalho, meu irmão, vou perder essa luta se ele brigar comigo. Vou ficar cego, mas vou lutar nessa merda. Irmãs. Bora, caraca, luta, carai. Opa. Boom. Super Saiyan. Tava, hein. Caraca, mano. Na moral, tá melhor do que Dragon Ball Super. Na moral. Caraca, cara, já me deixou com um arrepio aqui. Caraca, 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 caraca. Caraca, caraca, caraca. caraca bicho que maneiro mano eu acho que seria mais ou menos assim seria mais ou menos assim o que eu começo a sério também né nossa bicho, eu vou ler a cabeça da mais caraca bicho ooooh nossa caraca essa é alguma coisa Deus sei lá será que ele falou alguma coisa de ameaça a nível Deus alguma coisa do tipo super saiyajin blue toma mudou a cor do cabelo alguma coisa assim ele mudou a cor do cabelo sei lá hair hair é cabelo né o meio é o meio de um alguma coisa ser humano mano sou péssimo inglês espere uma no alto inglês que não sei na moral é péssimo na verdade não sei nada não o o nossa bicho Caraca, bicho Mano, eu fico pensando Como é que a terra não explode Com o Goku usando a força dele Como o Super Saiyajin Boog Na moral Eita Nossa, cara Saitama sentiu alguma coisa Mas cara, na moral Eu duvido que ele sentiria alguma coisa Mesmo com o Goku Super Saiyajin Blue Talvez com o Instituto Superior Completo Alguma coisa assim Opa, ai, ó Opa, ai, ó Opa, ai, ó Opa, ai, ó Vai morrer Antes do Natal Vai morrer Antes do Natal Eita Soco sério Caraca, malha O pulo dele parece um voo Nossa, bicho O que você tem que ter um voo Eeeey Ai, ó Ah, ó Ah, ó Ah, ó Ah, ó Eita 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 Nossa Cara, tá muito lindo isso, bicho Na moral Mano Tá muito linda essa animação, cara Tá melhor do que Dragon Ball Super Me desculpa, cara Na moral Ih Opa Caraca Eu acho que tem outra parte, gente Por favor, vamos ver Eu vou assistir a segunda parte Tá, gente Essa daí foi a animação, cara Na moral Eu falo e repito mesmo Não quero nem saber Me desculpa, Torino Mas ficou bem melhor Do que as primeiras partes De Dragon Ball Super Na moral Essa fã animação aí Tá muito bonita E eu sei que tem a segunda parte E, cara É provavelmente mesmo Que vocês não peçam Acho que eu vou assistir Porque, mano Eu quero ver qual vai ser O final dessa luta aí, tá Espero que vocês tenham curtido O link desse vídeo Estará na descrição, tá bom Mano Eu fico pensando Será que se de fato Chegar um dia De repente De os Sei lá O Akira E o cara que criou Um Punch Man Que eu esqueci o nome agora Putz É o Yusuke Murata É Yusuke, gente Eu dei uma olhada aqui agora No Google Porque eu esqueci mesmo Na moral Mas a pessoa O Yusuke Murata E o Tio Akira Pensassem, sei lá E fazer um tipo Um crossover dos universos Mano, ia ser muito épico Na moral Poxa, ia ser muito maneiro Cara, pena que eles não se juntam, né Tudo independente Mas tudo bem Que aí a gente ia tirar A gente ia tirar essa conclusão De fato De quem seria O mais forte Ou pelo menos Se de repente Ele estaria no mesmo Patamar de poder Alguma coisa do tipo Sei lá Mas eu ainda acho Que o Saitama vence Na moral Mesmo que o Goku Chegue no instinto superior O Saitama Não sei É difícil falar, cara É difícil Porque o Saitama Ele ainda não mostrou tudo Pelo menos A gente não sabe O limite dele Se bem que ele quebrou O limitador dele Então tecnicamente Ele não tem limite Mas sei lá Enfim, de qualquer forma Seria interessante saber De fato É verdade É isso, gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O meu react O link, como eu falei Estará na descrição E também o link Do meu segundo canal Também estará na descrição Me dá essa moral lá também Por favor Vamos chegar aos 10k Tá bom? Muito obrigado a todos Eu aguardo mais vídeos Até a próxima E valeu